Oi, eu sou a Flávia Barros e eu vim aqui no espelho meu pra dar uma dica de uma maquiagem super leve, usando produtos bem baratinhos, coisas que eu uso no dia a dia, né? Porque a gente usa bastante maquiagem no dia a dia, às vezes pra trabalhar, pra sair, e a gente acaba comprando produtos mais baratos pra suprir essa necessidade do mês inteiro, no caso, né? Vou começar passando um primer, que não entra nessa linha de super baratinho, mas é um investimento, que se você quiser fazer, no caso, como eu tenho algumas manchinhas, eu acho importante proteger um pouco a minha pele. E aí eu coloco só um pouquinho. Se tu investir num primer bom, ele vai durar muito tempo. Passo bem em cima das manchinhas, aí eu esparro na pele toda, pra evitar contato com essa área mesmo das manchas, Esse primer é muito bom, porque ele fecha bastante os poros. Mas uma dica bem boa também é que se você não tiver um primer aí, muito bom, você pode colocar gelo em cima e fecha os poros na hora. Super funciona. A base que eu vou usar é uma misturinha, que é essas duas aqui. Eu paguei só R$12. R$12. Dificilmente eu consigo encontrar uma base do tom da minha pele, então eu sempre tenho que misturar duas bases diferentes. E aí eu coloco na mão, assim, e misturo, até ficar mais ou menos o tom da minha pele. Qualquer coisa eu vou mudando também, vou colocando mais a clara ou mais a escura. E aí eu aplico com batidinha. Dá pra aplicar com a mão mesmo, que eu acho melhor. Mas, se você preferir pincel, esponjinho, enfim. Eu acho que a gente utiliza melhor a base quando a gente consegue aplicar com os dedos. Logo depois que eu passo a base, eu já volto com o contorno com a sombra. E aí fica tudo uniforme. A base, tô usando ela principalmente porque eu misturei dois tons, né? Pra deixar a pele toda de uma cor só. No começo vai parecer estranho, vai parecer que eu tô toda branca, toda de uma cor. Mas é porque quando você passa a base, tira imperfeições, mas também tira a sombra natural do rosto. E aí depois a gente vai resolver esse problema. Eu tenho a testa mais escura que o resto do rosto. Então eu costumo, quando eu vou fazer a testa, colocar mais do tom escuro do que do claro. Isso depois no final dá uma boa diferença. O legal dessa base, gente, é que ela não craquela, mesmo que você fique por muito tempo com ela. E o que é bom também, a dica do gelo. É super importante você fechar os poros antes pra não craquelar durante o dia. Um pouquinho no pescoço, pra não craquelar a cara de fantasma, né? Agora eu vou colocar o contorno nesse rosto, né? Devolver um pouco de sombra. Uma dica, se você não tem pó bronze, que ele é específico pra isso, você pode comprar um tom de pó. Qualquer pó, que seja um tom mais escuro do que a tua pele, a tua base, né? Que aí você pode fazer o teu contorno. Qualquer um. Várias marcas, tem vários tipos de tom de pó, né? Que é bem legal. O prédio custa R$20,00, R$20,00. Mas se você tá achando muito produto, ou... Enfim, não precisa decorar o que eu tô falando, né? Tem a descrição aqui embaixo, que vai estar todos os produtos, se você quiser comprar. O legal dessa maquiagem é que dá pra você fazer com o que você tem em casa. Se sua mãe é um pouquinho mais escura que você, pega o pó dela e faz ele de bronze. Então é que já deu uma voltada na sombra do rosto. O próximo passo é sobrancelhas. Inclusive, tá faltando uma cor, vamos esconder. Eu uso essa daqui. Ela é muito boa, assim, porque é bem da cor da minha sobrancelha. Eu tenho a sobrancelha bem falhada, tá vendo? Mas cobre super e dura muito. Dura, tipo, o dia todo. Se eu quiser ficar o dia todo com essa sobrancelha marcada, eu vou ficar. E aí eu passo do meio, começo do meio pro final. Eu gosto de passar com esse pincel, porque ele não deixa marcado. E ele também tem em vários lugares, eu acho que eu paguei uns 5, 6 reais nele. E ele também vem em estojo. E aí você vai preenchendo a sobrancelha. E detalhe, eu uso essa, né, que é para sobrancelhas. E eu também uso uma paleta um pouco mais escura também de sombra. Que é sombra pra olho mesmo. Mas essa de sobrancelha é maravilhosa. E por outro lado, a mesma coisa. Uma coisa que eu uso muito também, rímel incolor. Rímel incolor, que é pra deixar os cílios mais durinhos, né? Eu uso na sobrancelha. Agora tá bastante na moda você usar as sobrancelhas pra cima. E com os pelos bem penteadinhos, assim, e durinhos. Mas, assim, tem produtos que tem a mesma função. E que acaba sendo muito mais caro. Mas eu uso o rímel incolor na sobrancelha. Dá um super efeito. Eu amo isso. E eu paguei, eu acho que uns 7 reais. Eu paguei 7 reais, exatamente. Depois disso, eu passo o rímel, o Curvex e o rímel. O Curvex, que é esse daqui, você tem vários truques na internet que você pode fazer com colher. Pode fazer com várias coisas super diferentes. Mas eu gosto do efeito que esse Curvex dá. Não só esse, né, mas todos os Curvex. E o Curvex, absurdamente, eu paguei 3 reais. Ai, fica bem curvadinho. Agora, eu vou para o pó. Qualquer pó translúcido. Ó, tá vendo? Esse é um pouquinho amareladinho. Eu pego um pouquinho e eu passo nessa parte aqui. Eu não uso corretivo líquido, porque eu acho que tá muito pesado. Porque essa base, ela já corrige muito bem, como vocês podem ver. E passo o pó aqui. Só aqui embaixo mesmo, na zona T. E depois, por uma mão. E disso, você dá aquela chocada, né? Agora, eu vou passar o iluminador. Esse iluminador eu uso na noite. E esse iluminador eu uso de dia. O mais legal dele é que ele não é um iluminador. Ele é uma sombra. Que eu uso como iluminador e dá o mesmo efeito. Só que eu gosto de usar ele de dia, porque eu acho mais leve, mais suave. Não causa tanto impacto quanto esse. Gente, eu juro. Eu paguei 15 reais. É vegano. Ele dura muito, muito. Porque iluminador a gente não usa muito, né? Normalmente, a gente usa pouquinho gotinhas, tá vendo? Ele é conta gotas. Mas eu vou fazer duas opções. Eu vou fazer a opção do dia. Que é com esse iluminador aqui, que é o assombra. E depois eu passo esse pra vocês verem a diferença, né? Pra noite, no caso. Pra boca, eu passo um hidratante antes. Antes de começar a maquiagem. Eu só passo um hidratante durante o dia mesmo. E eu deixo assim. Ou então, eu venho com qualquer gelzinho. Tá vendo? Que tenha uma cor. E dou umas batidinhas. Ou o próprio batom vermelho, que você vai sair à noite. Você tá saindo pra ir pro trabalho. E aí você fala, ah, eu vou guardar um iluminador. E um batom vermelho, porque eu vou sair depois do trabalho. Então você pega esse batom vermelho. Dá só umas batidinhas. Tá bom? Agora eu vou passar pra maquiagem da noite, né? Que é a mesma pele, a mesma base, o mesmo tudo. Você só coloca um batom vermelho a mais na bolsa, antes de sair de casa, né? E o iluminador líquido. Com essas duas ferramentinhas aqui, você pode fazer um super visual pra noite. Mudar a tua maquiagem do dia pra uma maquiagem de noite totalmente. Dá super certo usar isso aqui como um contorno. Assim você vai chocar a sociedade, olha só. Eu amo batom vermelho. O iluminador de dia que eu uso é esse daqui. Ele é super levinho, que é uma sombra, na verdade, né? Olha, eu vou mostrar o efeito que ele dá. Ele dá um efeito bem leve, ó, porque é uma sombra. E aí, esse iluminador do dia, ele é bem mais leve. Eu gosto de passar um pouquinho na pontinha do nariz, que dá aquela rebitada. E no cantinho interno dos olhos. O iluminador pro dia é esse. Mas agora, se você quiser usar um pouquinho mais após sair do trabalho, passar o batom vermelho, você usa esse iluminador maravilhoso aqui, que é super baratinho e é super fixa muito bem, sabe? E aí você vai colocar umas gotinhas. O segredo do iluminador é você ver onde bate luz. Quando você vira o rosto, qual que é a primeira parte de ser atingida pela luz? Essa parte aqui, né? Então você vai passar aqui. Aqui, se o seu for bem altinho aqui, eu acho maravilhoso também. Dá uma levantada no olhar, sabe? Só uma gotinha. E do outro lado, a mesma coisa. Uma pontinha do nariz. E aí você vai fazendo batidinha. É um absurdo. Olha esse efeito. Com esse batom vermelho. Ninguém diz que você saiu com a pele do seu trabalho e só passou um iluminador e passou um batom e pronto, tá maravilhosa. Prove. Pra finalizar, eu uso máscara de cílios, né? Porque sem máscara não dá, mas máscara é universal. Pro dia, pra noite, pra tudo, pra academia. E eu uso essa aqui. Eu paguei R$15,00 nela. Entre R$12,00 e R$15,00. Olha esse efeito. O Curvex ajuda muito dar esse efeito. Tem gente que esquenta o Curvex também. Eu acho meio absurdo. Mas eu já vi. Você tá parecendo uma bonequinha. Eu adoro passar rímel. Se você gostou, se inscreve aqui no canal que tem muito mais. Ativa o sininho de notificação e envia esse vídeo pra todo mundo que acha que maquiagem é um monstro. E que é super simples, né? Tá vendo? Você fez duas maquiagens super rápido, com produtos super baratinhos e não é um bicho de sete cabeças. Muito obrigada e até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.